Quem acha que sonhar com uma festa de 15 anos é coisa do passado, está muito enganado. Muitas vezes a família não consegue realizar esse desejo. Pois é, em Brasília um gesto de solidariedade conseguiu concretizar o sonho de quase 60 meninas carentes que ganharam um presente e ganharam de presente a tradicional festa, o baile de debutantes. Maquiagem, vestidos, bolo, doces, decoração, anel de 15 anos. Todos os detalhes foram pensados com carinho. Não faltou nada para 58 debutantes. O sonho de se tornar princesa estava cada vez mais próximo e o preço de tudo, a solidariedade. Eu acho que é uma das coisas que mais pode mudar a humanidade, a solidariedade. Aquele agradecimento, aquela carinha, sabe, aquele olhar gostoso. Sabe, de gratidão por você, pelo que você fez. Qual é o dinheiro no mundo que paga isso? A festa é celebrada para famílias carentes e para meninas que moram em abrigos e orfanatos. A celebração dos 15 anos de tantas meninas começou há 3 anos, por iniciativa do padre Catê, que trabalha com a pastoral carcerária e com os vicentinos. A criação deste evento de hoje foi, eu posso dizer assim para vocês, a melhor que eu criei até hoje. A união do social com o espiritual. O dia era realmente especial para todas elas. Neste ano, um dos momentos mais emocionantes foi o encontro de uma adolescente com o pai que não conhecia. Tantas infâncias que foram marcadas pela ausência ganharam novas cores. E chega um momento tão esperado para muitas dessas meninas que estão aqui. Esse dia significa que a vida pode dar muitas voltas, assim como na valsa. Os pais relatam que até o comportamento da menina muda, porque ela se sente especial, se sente incluída, se sente que ela também pode ter sonhos realizados e faz com que ela lute para conquistar mais esses sonhos. Muitas chegam a melhorar as notas na escola, voltam a participar da catequese, participam na paróquia. Eu já tinha esperança, agora eu vou estar mais esperançosa ainda, porque eu creio que vai realizar todos os meus sonhos. Basta a gente conquistar assim, conseguir conquistar eles e buscar, que aí realizam todos. E muito mais do que isso, significa que o sonho é sempre possível de ser realizado.